Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui em mais um vídeo sobre um livro em específico, fazia tempo que eu não gravava uma resenha de algum livro, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro de não ficção, que talvez, provavelmente, se tornou uma das minhas melhores leituras do ano, vamos ver até o final do ano como é que vai ser, a gente sempre faz aquela listinha de melhores livros do ano, e, gente, só pra avisar, pode ser que tenha algum barulho aí por conta do vento, da janela e do vizinho também, tá? Então, se vocês ouvirem alguma coisa, relevem. A gente que mora em cidade é complicado gravar vídeo, né, porque a gente tem vizinho pra todo quanto é lado, e fala, e abre portão, e cachorro latindo, essas coisas todas, então ignorem isso, tá bom? Então, voltando, então, sobre o nosso livro, o livro que eu vou conversar com vocês hoje, que eu já dei um spoiler no último vídeo, né, de leituras, das leituras que eu estou fazendo, que é o Encaixota na Biblioteca, do Roberto Manguel, esse livro aqui que eu não estava planejando ler, mas deu aquela vontade, e como é um livro curtinho, como vocês vão ver, é um livro de 170 páginas só, mas é uma leitura rápida, mas ao mesmo tempo é uma leitura muito rica, é um livro que apesar do seu tamanho ser pequeno, né, em todos os sentidos, mas ele é muito rico, e eu acho que é daquele tipo de livro que você precisa reler, pra poder absorver mais ainda o que o Manguel está falando aqui, que é sobre livros, é um livro sobre livros. Então, a premissa desse livro é muito simples, o autor, né, que é o Roberto Manguel, que é um escritor e jornalista argentino, ele morava na França, né, até mais ou menos 2015, e aí por algumas razões que ele não diz aqui, que ele prefere não comentar, ele precisa deixar a França e desmontar a sua biblioteca de quase 35 mil títulos, né, ele tinha uma espécie de celeiro, um celeiro gigantesco, onde ele guardava todos os seus livros que ele foi comprando ali ao longo dos anos, inclusive tinha livros que ele tinha na biblioteca dele, que eram livros até que ele comprou quando era jovem ainda, né, então o Roberto Manguel já é um senhor de idade, no caso, né, então ele ainda tinha guardado muitos livros da sua juventude, dos seus anos de formação, sem contar também os livros de maior interesse dele ali nesse momento da fase da vida dele, que ele tinha todo montado nessa biblioteca, e aí ele precisava encaixotar essa biblioteca pra levar os livros pra Nova York, né, que pra onde ele ia morar, e por um tempo ele ia ficar sem esse contato com os livros dele, né, ele ia ficar sem esse, sem a biblioteca como ele conhecia, como ele viveu durante tanto tempo ali, né, então não fica claro aqui também se ele pretendia montar, montar, remontar essa biblioteca, mas aparentemente não, né, os livros iam ficar guardados mesmo, e talvez ele ia procurar um outro espaço ali em Nova York pra poder guardar esses livros, mas por um bom tempo ele ia ficar sem acesso a esses livros, né, e aí a partir disso ele faz, então, uma reflexão a respeito, né, do nosso relacionamento com os livros, e do nosso relacionamento com a linguagem, com a comunicação, com as histórias. Começa a falar muito da questão da linguagem, né, que o ser humano sempre teve esse desejo, essa vontade, né, de se comunicar e de registrar as suas coisas, então desde o tempo das cavernas, os homens sapiens, né, o ser humano teve esse impulso inicial de começar a registrar a sua história, porque a nossa memória falha, a nossa memória não não guarda tudo, então, se eu, por exemplo, se eu perguntar pra alguém, qualquer um de vocês, o que vocês comeram na quarta-feira passada, vamos dizer assim, talvez muitos não lembrem mais, então, esse impulso, esse desejo universal do ser humano de ter uma linguagem e essa linguagem registrar a história, registrar, por mais coisas banais que seja, é um impulso muito forte, é algo que tá presente na nossa história como humanidade há muito, muito tempo, então, não é algo que a antropologia, talvez, não consiga explicar, pode ser que explique, né, pode ser que tenha teorias antropológicas, né, do porquê que o homem quis criar uma linguagem, porquê que o homem inventou a escrita, por exemplo, né, então, existem estudos, claro, não vou entrar nesse mérito a respeito, né, do porquê do ser humano criou a linguagem, porquê que o ser humano criou a escrita, né, e a escrita nas coisas mais antigas que nós temos também na nossa história aqui na Terra, né, vamos dizer assim, esse livro pra mim, ele foi muito, assim, uma leitura muito gostosa, muito impactante, porque o sentimento que o Alberto Manguel descreve aqui, dessa questão dele separar dos livros, dele ficar longe daquela biblioteca, aquela biblioteca não vai mais existir, não da mesma forma como ele conhecia, eu senti isso também quando eu me mudei, quando eu senti a mesma coisa que o Alberto Manguel descreve aqui, né, esse luto, né, quando eu me mudei, então, eu morava numa casa, fui pra outra, fiquei um tempo sem a minha biblioteca, essa daqui que vocês estão vendo hoje, desmontei todos os livros, guardei todos os livros em caixas, ficaram um tempão guardados, até eu conseguir comprar uma nova estante, e eu também tive o mesmo sentimento quando eu viajei, né, fiquei só 15 dias fora, gente, mas eu me sentia, assim, separada de uma parte de mim, sabe, então, quando eu cheguei em casa da viagem, foi pra mim filmar livro, assim, nossa, gente, tá aqui meus livros. Então, com o tempo, quem guarda livros, quem coleciona livros, quem começa a criar uma biblioteca, essa biblioteca começa a fazer parte de você. Então, a biblioteca que nós temos em casa, que a gente vai montando ali aos pouquinhos, né, ao longo de muitos anos, isso aqui foram uma década, né, comprando livros com o meu dinheiro, e também muitas vezes são presentes de parentes, de amigos, né, que eu fui recebendo ao longo dos anos, fui guardando aqui também, são livros que muitas vezes tem um teor pessoal, tem uma história pessoal com aquele livro, por mais que talvez a história não mais me cative tanto, ou tão exemplar, tá muito feio, muito velho, eu não tenho coragem em me desfazer dele, porque foi um presente, então, com o tempo, a biblioteca começa a se tornar uma parte de você, porque ela começa a passar a ser um registro da sua história. Então, é isso que o Alberto Manguel argumenta aqui no seu livro, né, de que a biblioteca pessoal, não só a pessoal, mas também as bibliotecas públicas, elas são o registro da história, seja de uma pessoa, ou seja de um povo, de uma cidade. Por exemplo, como é o caso aqui, que ele vai falar um pouco também da biblioteca pública de Buenos Aires, em que ele vai passar a trabalhar aí numa reviravolta que teve na vida dele, em que ele acaba saindo de Nova York e voltando para Argentina, depois de muitos anos, não morando mais num país, né, que ele sempre morou muito, ele sempre morou em vários, em vários países, morou no Canadá, morou na Europa, morou nos Estados Unidos e voltou para Argentina. Então, percebam que o que o Alberto Manguel fala é muito verdadeiro, porque realmente a biblioteca, com o passar dos anos, ela vai ficando cada vez mais a sua cara. Eu diria que os livros que estão aqui expostos, aqui, todos eles, ou pelo menos, sei lá, 99,9% dos livros que estão aqui, são livros que ainda têm interesse neles, seja os que eu já li, seja os que eu vou ler futuramente, então, esses livros ainda me interessam, esses livros ainda são importantes para mim. Então, se eu quiser relê-los, se eu quiser revisitar essas histórias, estão todos aqui. Então, muito me espanta, às vezes, eu já vi comentários aqui no YouTube, no Instagram também, de gente com aquele discurso, assim, ver os booktubers, né, ou então o pessoal lá do Instagram, que posta as fotos da estante, mostra a coleção de livros que tem, ficarem com um discurso hipócrita, que na minha opinião é um discurso hipócrita, de que, nossa, mas por que você tem tanto livro? Nossa, mas por que você não dou esses livros? Por que você não dá esse livro? Nossa, por que você não me dá esse livro de presente? Assim, a pessoa, completamente sem noção, achando que manda alguma coisa, achando que a gente que tem a biblioteca em casa tem que ficar dando uma satisfação do porquê que a gente tem uma biblioteca em casa. Gente, desculpem, mas isso é de um ridículo, de uma coisa tão ridícula, tão escrota, acho que a palavra é essa, que eu não consigo imaginar que essa pessoa realmente é uma leitora. Essa pessoa não tem um relacionamento com os livros, como vai dizer aqui o Alberto Manguel. Pra ela, os livros é um objeto inútil, é um objeto que só ocupa espaço, é um objeto que não precisa de cuidados, que não tem uma relação pessoal. É simplesmente um objeto que você apenas usa e descarta como, sei lá, um papel higiênico. Essa é a opinião que eu tenho de pessoas que ficam com esse discurso. Uma coisa é você falar, bom, eu não quero mais esse livro, eu vou passar esse livro pra frente pra outra pessoa ler. Mas isso tem que vir da pessoa, a pessoa tem que querer fazer isso. Não é um estranho de internet querendo pagar uma de virtuoso, sendo que ele não é. o brasileiro, de acordo com a última pesquisa aí que fizeram, só ler um livro e meio a dois livros e meio por ano. Por ano, tá? Então, ou seja, nós não somos um país de leituras, nunca fomos, e não vai ser agora. E a pessoa vem com esse discurso. Talvez muitas dessas que nunca terminou o livro que tá lendo. Talvez essa pessoa também nunca nem ao mesmo doou o livro. E aí fica querendo pagar com esse discurso virtuoso, que olha como eu sou limpinho, olha como eu sou bonzinho. O Leiman Barreto, gente, que é um autor brasileiro, que talvez muitos de vocês conheçam, ele fala muito dessa hipocrisia brasileira e desse problema que o brasileiro tem com os livros, com as pessoas que têm livros, com as pessoas que buscam conhecimento, seja livros de não ficção, seja livros de ficção, não importa. Com a literatura mesmo, esse relacionamento problemático que o brasileiro tem com a literatura, com o estudo, no seu livro Triste Fim, Este Policarpo Quaresma, em que ele vai contar, então, a história desse major, né, desse... Se não me engano, nem esse livro mesmo, gente, eu posso estar confundindo, mas é esse, porque eu li dois do Leiman Barreto, né, mas é esse mesmo que ele fala, dessa figura, né, que é o Policarpo Quaresma. Um tanto, lógico, que ele é bem, assim, caricato, né, etc. É um pouco cômico, mas que era um homem de letras, que era um homem que tinha livros, e as pessoas simplesmente, isso no século XIX, hein, ficava dizendo pra ele assim, mas por que você tem esse mundo de livro? Você não é doutor, você não é médico, você não é advogado. Então, assim, esse livro aqui do Alberto Manguel, um autor próximo de nós, que mora ali, do lado da gente aqui, que a Argentina é que é perto, ele vem mostrar pra gente que os livros não são somente pra pessoas que são doutores, que você ter livro em casa, não é só se você é um estudante de medicina, ou então, sei lá, um vestibulando, que tá tentando passar no vestibular, o livro, gente, ele não tem essa, o livro não é algo que você pode tratar com utilitarismo, tá? É essa, é esse tapa, esse livro aqui me senta a tapa na cara, nós, de nós brasileiros, de um colega nosso, argentino, querendo ou não, todos os leitores têm uma certa imandade, né, que nós estamos unidos pelo amor aos livros, da gente refletir, como que a gente, qual o nosso relacionamento com os livros? Será que a gente ainda tem esse discurso? Estamos no século XXI, o Lima Barreto falou disso no século XIX, a gente ainda tá com esse discurso de que só quem pode ter livro em casa são pessoas que são doutores? que são universitários, que são vestibulanos? Eu, uma pessoa que não sou mais, não sou doutora de coisa nenhuma, que não sou vestibulana, que não tô mais na faculdade, graças a Deus, não posso ter meu livro em casa? Porque eu não sou doutora? Tipo, entende? Vocês entendem aqui a questão que esse problema cultural do Brasil é uma coisa, assim, crônica, que não acabou? A gente vê isso ainda hoje? Pois é. E o Alberto Manguel, ele vem cutucar essa ferida pra nós, brasileiros, e essa parte que ele fala do relacionamento com os livros, essa questão do amor pelos livros, a importância da biblioteca é muito, muito necessária, pra nós, brasileiros em especial. Pra vocês verem como a biblioteca é algo importante, porque a minha biblioteca mudou muito nos últimos anos, né? Então, ela começou de um jeito, ela começou, por exemplo, com livros mais juvenis, com livros mais, é, da época que eu estava lendo, né, quando eu comecei a comprar, eram livros que estavam mais alinhados ali com a minha idade, com os meus gostos na época, e hoje não. Hoje a minha biblioteca mudou bastante, ela tá bem mais, é, a minha cara, mostra ali os meus interesses, mostra ali, é, ela mostra ali pra onde, né, eu estou indo, pra onde tá indo o meu coração, né, é nessa questão dos livros, então, eu estou com bastante interesse em livros de não-ficção, né, surgiu esse interesse agora, nessa metade aí do ano de 2022, então pode ser que eu leia mais não-ficção, eu pegue algum livro aqui, né, de não-ficção aqui da minha estante e leia, então, ela mostra exatamente a Juliana de hoje. A minha biblioteca mostra agora os interesses, né, o que a Juliana de 2022, com 28 anos, tem no seu coração, que ela pretende, que ela quer, então, o Alberto Mangueli fala aqui em determinado momento, que quando ele estava na biblioteca dele, era onde ele se sentia mais à vontade. Aqui, ele fala no começo do livro, né, é, um trecho muito interessante, que eu até fosse uma estragante, fala assim, a biblioteca pública de uma das minhas escolas exibiu um aviso ao mesmo tempo excludente e generoso, esses livros não são seus, pertencem a todos, nenhum anúncio desse tipo poderia ser posto em minha biblioteca, nem no meu, nem na minha, para mim, a minha biblioteca é um espaço profundamente privado, que me envolvia e que me espelhava. Então, a biblioteca se torna, pra nós, leitores, realmente, leitores que gostam de ter os livros ali, o Mangueli não gosta muito de livro digital, tá, ele sempre preferiu o livro físico, eu, de oportunidade, gosto de livros digitais, adoro um livro no Kindle, mas ele fala que a biblioteca, ela se torna esse espaço privado, esse lugar em que nós, leitores, podemos, então, ali refletir, podemos estar à vontade, podemos conversar, né, a leitura, né, vai dizer aí o, não lembro agora o autor, aquele autor de Como Ler Livros, a leitura é algo ativo, não é algo apenas, é, você não é receptivo apenas àquele conhecimento daquilo que você está lendo, você, leitor, está dialogando com aquele autor, por mais que aquele autor não esteja vivo, por mais que você não esteja falando com ele cara a cara, né, com uma reunião no Zoom, ou pessoalmente, mas você conversa, então você dialoga com o livro, assim como também quando eu estava lendo esse livro, eu estava dialogando com o Alberto Maguel, né, com o que ele deixou aqui registrado, então a biblioteca também se torna uma espécie de memória, de recordação daquilo que você é, ou daquilo que você foi, então quando, muitas vezes, né, quem nunca abriu um livro, e aí olhou para aquele livro e viu, putz, esse livro foi fulano de tal que me deu, esse livro quando eu li eu estava, sei lá, viajando em tal lugar, esse livro eu li quando eu estava num momento muito difícil na minha vida, e esse livro me reconfortou, esse livro me animou, esse livro me deu, me deu gás, me deu ânimo, ou até comentei com vocês em um dos vídeos, né, que eu li, que Jane Austen para mim, por exemplo, que ler Jane Austen para mim é sempre uma alegria, não importa, eu posso estar na pior fase da minha vida, mas se eu ler qualquer coisa da Jane Austen, eu sei que aquele livro vai me alegrar, eu sei que eu vou rir, eu sei que eu vou me divertir, eu sei que vai invocar em mim lembranças boas, positivas, porque Jane Austen me traz isso, né, qualquer livro dela aqui que eu pegar da minha estante, ela invoca essa lembrança gostosa, esse quentinho no coração, tem até uma thread aí rolando, acho que é no Twitter ou é no Instagram, de Comfort Readings, o que seria Comfort Readings? São leituras reconfortantes, então as pessoas releem livros que gostam, livros favoritos, para se reconfortarem, como se fosse uma espécie de terapia mesmo, né, book terapia, livro terapia, vamos dizer assim, então percebam, entendam a importância, a grandeza dos livros, é isso que o Manguel, ele quer passar para nós, então gente, essa leitura é muito mais do que recomendável, então se você é um leitor, né, você está acompanhando esse canal, você me acompanha, ou aqui, ou então no Instagram, você é um leitor de verdade, que gosta de ter seus livros, que gosta de ter, que está montando aí a sua biblioteca pessoal em casa, ou então já tem a sua biblioteca, não sinta vergonha de ter, não dê o visto para essas pessoas, pessoas que ficam falando que você não tem direito nenhum de ter livro em casa, você tem que doar seus livros, manda essas pessoas irem, não vou falar aqui um palavrão, porque eu não vou descer do salto, mas a vontade que eu tenho, é de mandar a pessoa para aquele lugar, entendeu, desperta em mim o meu pior, mas tudo bem, se você, um leitor apaixonado, assim como nós, por livros, sejam eles de ficção, sejam eles de não ficção, que gostam, que tem esse relacionamento, esse xodó pelos livros, assim como eu, assim como o Manguel também tem, esse livro é maravilhoso, esse livro é mais do que recomendado para vocês, eu recomendo muito a leitura, foi muito prazerosa, mesmo, foi uma leitura muito prazerosa, ele fala aqui, o subtítulo dele é, me encaixou, eu tô dando na minha biblioteca, uma legia e dez digressões, digressões, essas digressões são muito interessantes, porque são bem, são bem filosóficas, então nessas digressões, digressões, quase não sai, o Alberto Manguel, ele vai falar da linguagem, né, então, e a legia, é a sua homenagem aí, a sua biblioteca, que não mais, que não vai mais existir, que ele tá desmontando, e essas digressões, a respeito da linguagem, e da comunicação, dessa questão, é da literatura ficar, nos séculos passarem, mas a literatura permanecer, é assim, maravilhosa mesmo, isso assim, é muito visível, com clássicos, por exemplo, quantos leitores, já não leram, A Divina Comédia, desde quando ela foi publicada, né, então, a mesma leitor, lá na Itália, teve contato, com A Divina Comédia, eu, Juliana, aqui no século XXI, anos e anos depois, vou ter contato, com esse mesmo texto, pode ser que tenha uma mudança, aqui ou outra ali, né, encontraram versões, não sei, né, tô aqui só chutando, tá, mas, é, isso me torna próxima, de um leitor, sei lá, da época do Dante, ou de um leitor, vamos supor, sei lá, da época do Charles Dickens, por exemplo, também, que leu seus livros no seu folhetim, então, a literatura cria esse elo, essa continuidade de histórias, né, de conhecimento, que vai se repassando, de geração em geração, e é por isso que os livros são tão necessários, é por isso que nós temos que ter esse carinho, esse amor mesmo, pelo livro e pelos nossos livros, os livros que nós escolhemos ter em casa, porque eles contam uma história sobre nós, eles contam a nossa história, eles contam a nossa trajetória, então, fica aqui, então, a dica do livro do Aborto Maguiel, que eu recomendo muito, muito mesmo, então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê, então, no próximo vídeo, um beijo para vocês, e até mais.